Bora mais uma aqui, um Battle Royale dupla, chuchu beleza, eu tenho que jogar com a SM4 aqui para desbloquear a coisa dela Mesmo sem querer eu concluí um desafio diário, começar um contato com a Almaz Como que é? Sem querer você... É, um desafio diário eu peguei Ah, eu tenho uma que obtém duas baixas em Malraise e Mesh É essa sua também? Aí essa outra aqui vai dar bom, essa aqui tem que dar bom para nós Cair de uma certa altitude direto na água para a gente não morre É, fiquei sabendo Ô merda Fila da mãe Não tinha caído ainda, que merda O treinamento acabou, hora de ver o que você aprendeu Vambora, vambora, vambora Qual que é o nome da cidade lá mesmo? Almadra Me prepara para o sol por cinco segundos Oxe, cadê essa cidade aqui que tem um problema? Tá vendo ela aí? Tem que ir para o seu esquadrão Vou fazer um problema aqui Que mais queira Chega cegando a sua posição Tomado, aqui Pegando a sua posição Que mais que você... Não vai me cair aqui, ó Fechou e aí e aí o mapa grande demais velho cê tá louco e será que você chega lá paraquedas abertas aqui até lá tô vendo nossa tem os dois do caindo aqui embaixo tem mais ali do lado esquerdo tem umas cinco pessoas caindo e aí tem bastante gente que não lá pô nossa eu tô em cima de você por onde você for eu vou agora o cara lá no trem lá ó o fogo liberado em todos os alvos opa coisa boa ai caramba é bom para usar no gás que estimulando e acho que a gente carro aqui ó eles devem aqui passaram cara eu peguei um o que é isso aqui calma aí sensor de pulsação como que usa ele se tiver alguém perto vai aparecer para você aí legal legal é o que quantos metros a pessoa tá tá legal calma aí a gente falando você viu eu vou ouvir eu não digitou ele digitou aí como eu tô no discord tá ligado não ela fala não ouço a novo não é que o meu ele conecta direto né o xbox no discord é porque assim os caras eles falam no jogo não é que merda hein mas pelo menos agora dá para colocar no discord antes não dava bora aí eu tô chegando agora esse é bom atenção as informações localizaram vários inimigo ativo vante inimigo ativo olha só calma aí tô ouvindo barulho de caixa e tá porra eu achei um lugar que cheio de arma e dinheiro tô aí tô indo tô indo viu coisa boa colando aí vou ver alguma coisa me fala pode você esse cofre aí ficou muito perto quando explodir eles não plantando explosivos já foram dois assegure o último cofre tem máscara aqui é bom peguei mesmo tem um tal de sistema torpe sei lá que cara que é isso é trofe um bagulhozinho que se tem alguém fazendo nada perto de você não calma aí espera aí eu sei eu vou andar mais junto o cabelo de andar só aqui vem um maluco o caralho já tá em cima você é louco cachorreira pronto tô colando tô colando você pegou a placa tinha lá embaixo que pra mim pegou comigo aqui ó tá colete qual que eu uso esse colete já usei e agora só para mais uma placa a tapa de par que a gente acaba certeza que não olhando aqui pelo meu radarzinho eu tô com 11 mil velho nós tem que gastar esse dinheiro aqui mano eu tô subindo aqui é isso que o padrinho vambora 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 a casa em curso marcando nova zona segura comprar o que aqui cara equipamento arma que eles comprem que a arma que é boa que a arma que é boa nome padrão fica normalmente o armamento padrão mas só que aí tem como comprar arrumada já então aí tem todos aí ó clica nas armas aí tem o armamento personalizado padrão acho que eu comprei a arma principal equipamento não sei que eu não fiz não mano que merda é bom ai cara aí eu botei uma vida aí cede aí tem um cara aqui ó tem um cara aqui tem um cara aqui na frente na casa eu tenho que comprar um vant cara nem mole correu não tem gente tá viva ainda tá viva ali dá uma corridinha tá lá na frente já olha ele ó ele ó não não mata não mata não mata não como que que pega ele não é que interroga tá interrogando não é que interroga ah tá interrogou agora é só que você é paciente com esse maluco morou esse cara aí tá mexendo cara ele tá mexendo mais cedo lá esse cara aí lança chamas calma aí nossa chama ele tá com o que fuzil de batalha armando mina eu peguei uma arma muito louca aqui vem tá mas calma aí aquela eu comprei uma arma padrão mano eu acho sabia vamos voltar eu quero não quero comprar um vant mano então o vant ele é quatro mil quantos que eu tenho dinheiro ah eu gastei tudo meu dinheiro velho sou muito burro ou eu comprei quer dizer calma aí eu acho que eu comprei minha arma mano porque agora que eu tô vendo que ela tem um chaveirinho bem aqui do ladinho que eu comprei minha arma aí aí ó que é um cara a peros e velho só um paraquedas do nada o amigo dele tava na onde apareceu não acho que já morreu amigo dele deve ser um cara uma 12 muito louco aqui que você falou aqui que eu sabia que eu tô dá para acertar alguém nossa nossa lá 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 cadê marca marca e por outro paraquedas puxando tava no telhado a rave mesmo ficar de olho um pouquinho aqui eu vejo alguma coisa essa torre aqui atrás a torre tem o que nela não é mais alta não para dar uns tiros a pode pá boa o lado de fora no escadinho alto demais irmão se é louco alto 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 tem gás perto de você zona segura realocada só não pular depois de paraquedas bora pegar o cara correndo da zona que perde mó visão segundo de ser mais lá não mais tranquilo o ruim é cair aqui no meio é foda pegar certinho os caras correndo de lá e aí o cara falou você viu eu tô vendo né deixa eu ver se eu consigo ver 5 noite caixa de armamento aliada a caminho eu acho que o cara não pode ver nós não pode não não está no discord ele tá lá na frente lá o cara que não rapaz seu bosta vou te pegar em seu maluco também também vem 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 para de falar e faz ó ó o cara tá naquele mandando granada de distração essa granada toda a bolgada e o senhor tô pertenso e vai ser marca marca conseguir mais o inimigo perto de você o cara tá com o morteiro bota a cara que merda hein deitei mano deitei eu tô na torre eu vou meter a mão do cê cara tenta vir aqui na torre cara eu deitei já tô de um eu não vou tá lá em cima acho que eu não vou lá em cima vem aqui que eu meto a mão do seu seu palhaço o cara eu vou morrer cara tenta vir aqui na torre eles vão vir aqui tenta vir aqui na torre eu acho que não vai dar tempo não pode vazar eu vou te pegar maluco pode crer eu não vou lá em cima pulou acho que ele pulou já pulou o meu ovo o cara me deitou no vant velho não é pois é eu nem imaginei achei que ele não vai estar tranquilo tá ligado caralho o cara é ruim não tô indo para olhar olha salve meu cria bom meu pai eu vou olá 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 tem de nada que você falou tem de nada que você falou maradona mas que pelé você vai dar uma ordem meu rei fala para mim não não é que você me escuchar noite noite morto vamos lá vamos lá vamos lá agora é 12 mano eu tenho um jeito de recuperar elas e ramo em cima e aí e aí e aí e aí e aí Foda! Bota o eixo pra fora! Ganhou? Não, tô no golaje. Tá lutando já? Tô. Porque a próxima loja tá muito longe. Tá muito diferente. Deixa eu perder. Você perdeu a luta. Volta pra baixo. Cara, eu perdi, mano. Porque eu, tipo, não matei o cara em tempo. Não tá aparecendo você? Não, eu perdi. Falou que eu perdi, cara. Isso daí é estranho. Porque, tipo, devia ser até a morte, né? Eu não morri, mas eu perdi. Solicitando reconhecimento aéreo. Mas é isso, né, rapaz? Caraca, pra mim aqui, sua vida tava... Ixi, sai daí, sai daí, sai daí. Corre no limpo, não. Corre no limpo, não. Outra pessoa... Outra pessoa que matou... Tem gente lá na frente. Pegue as suas tripas no chão. Eu ia pegar ele de costa. Eu ia pegar ele correndo, tá, filho? Vixe! Que é louco. Engalho por perto. Nova zona segura localizada. Era dois ainda. Era dois. Opa, coisa boa. Ah, então, aí, ó. Agora apareceu pra mim comprar você por 4 mil, mas era que ela estava... Não esqueceu você. Deu um sorriso do Goulart. Oxi! O Goulart fechou. Voltei. Ué, você ganhou o Goulart, é? Não, o Goulart, ele... Você liberou. Fechou. Entendi. Seu oponente, né? Relaxa, que é um lugar bom. Pega a arma aí na frente. Pega a arma, pega a arma. Pô. Que esperto aí. O cara vai subir aí. O cara vai subir aí. Gato aproximado. Vai subir fudeu, que não tenho nada. Relaxa, relaxa. Ele vai subir. Fica na malcosa mesmo, não dá nada. Ataque de morteiro a caminho. Ué, vai. Esses caras... Esses caras são muito loucos, você viu? Eles nem sabem de onde está vindo a bala. Aí tem gente por aí, eu acho. Eles estão assidando uma puta. Você viu a janela? Não queria que você entrasse nela, cara. O que você ia ter? 3 vezes? Essa desgraça. Ei, dá de você me comprar, não dá? Dá de você me comprar. Isso, verdade. Olha a longe dessa porra. Não é não, lá na frente, no caminhão. Traz em curso. Marcando nova zona segunda. Foi o tamanho. Tem gente lá. Tô vendo barulho. Não conseguiu nenhum. Tá lá na frente, cara. Coisa assim, vamos bora. Fica esperto aí, deve ter gente aí. Cadê? Aí tem gente na sua frente. Será que dá de comprar e vazar? Tô pretendo, né? Não fica no aberto, não. Não fica no aberto, não. Deve ter gente em cima de casa. Compre e vaza. O cara tá lá na frente. Compre e vaza. Compre e vaza. Compre, compre. Casa, caminho. Boa. Boa. Moca. Moca. A equipe tá na zona segura. E aí. Tá aqui perto de mim. Cadê você? Não tô procurando um novo arma. Não tô sem arma, mano. Sete comigo. Batei. Tem mais um, tem mais um. Inímigo, desci-me. Fila da mãe, era pra eu ter finalizado Mas essa foi boa, foi legal Chegamos mais perto Chegamos mais perto Chegamos mais perto